Os elementos do modelo de negócio têm como resultado uma estrutura de custos que a empresa tem que suportar. Criar e desenvolver valor, manter relações com os clientes e gerar rendimento são tudo atividades que incorrem em custos. Tais custos podem ser calculados com relativa facilidade, depois de definir os recursos-chave, as atividades-chave e as parcerias-chave. Contudo, alguns modelos de negócio são mais dependentes de custos do que outros. Quais são os custos mais importantes e inerentes ao nosso modelo de negócio? Quais são os recursos-chave mais caros? Quais são as atividades-chave mais caras? Como é natural, os custos devem ser minimizados em todos os modelos de negócio. Mas as estruturas de custos baixos são mais importantes para alguns negócios do que para outros. Por isso, pode ser útil distinguir entre duas classes genéricas de estrutura de custos do modelo de negócio. Modelos de negócio movidos pelos custos e os movidos pelo valor. Muitos modelos de negócio inserem-se entre estes dois extremos. Modelos de negócio movidos pelos custos centram-se na minimização de custos em todos os aspectos possíveis. Esta abordagem tem por finalidade a criação e manutenção da estrutura de custos mais magra possível, recorrendo a propostas de valor de baixo preço, à maximização da automação e a inúmeras aquisições no exterior, outsourcing. A maioria dos negócios desenvolvidos atualmente pelos jovens empresários rurais não são movidos pelos custos, uma vez que têm como objetivo criar valor a partir de recursos existentes em meio rural. Não sendo alheios a uma estrutura de custos controlada, os objetivos destes negócios passam, primeiramente, por gerar valor a partir do meio que os envolve, apostando na qualidade dos serviços e na criatividade com que esses serviços são prestados aos seus clientes. Movidos pelo valor Algumas empresas são menos preocupadas com as implicações sobre os custos de um modelo de negócio específico e, em vez disso, centram-se na criação de valor. Propostas de valor de elevada qualidade e de um elevado grau de serviços personalizados são normalmente características dos modelos de negócios movidos pelo valor. Turismo rural, com as suas atividades relacionadas, atividades ao ar livre, serviços de spa, workshops temáticos, etc., inserem-se nesta categoria. O projeto de turismo rural Monte da Vilarinha, na Costa Vicentina, é um exemplo de um negócio movido pelo valor. Este turismo rural, desenvolvido pelo jovem empresário rural João Pedro Cunha, é um exemplo de contemporaneidade dos mais pequenos pormenores, no que toca a cuidados com a sustentabilidade na construção, na exploração e ofertas de lazer e na ambiência muito própria e quase familiar. As estruturas de custo podem ter as seguintes características. Custos fixos Custos que permanecem os mesmos independentemente do volume dos bens ou serviços produzidos. Os exemplos incluem salários, rendas e instalações físicas de produção. Alguns negócios, tais como empresas transformadoras, são caracterizados pela elevada proporção de custos fixos. Também, uma unidade de turismo rural é caracterizada por ter elevados custos fixos, uma vez que requer grande manutenção das estruturas e recursos humanos para gerir a unidade, lidar com clientes, etc. Custos variáveis Custos que variam proporcionalmente com o volume de bens ou serviços produzidos. Mais uma vez, uma unidade de turismo rural, as épocas baixa, média e alta, definem bem as alturas em que os custos também variam naquela proporção. A forma de contornar tais custos é colocar os preços de venda em variância com a época em que se destinam. Economias de escala Vantagens de custo de que o negócio goza à medida que a produção aumenta. Por exemplo, as grandes empresas beneficiam de custos de aquisição em larga escala mais baixos. Estes e outros fatores levam à redução de um custo médio por idade à medida que a produção aumenta. A maioria dos negócios associados aos jovens empresários rurais não possui este tipo de característica. Economias de âmbito Vantagens de custo de que o negócio goza devido ao âmbito mais vasto das respectivas operações. Por exemplo, as mesmas atividades de marketing ou os mesmos canais de distribuição podem servir vários produtos.